E também tem aquele lance, cara, eu acho que a marca, ela pega uma pessoa dessa, que de certa maneira veste a camisa com uma profundidade, ela tá tão orgulhosa em ser endossada pela Fender, que ela vai fazer o triplo do que a Fender espera e muitas vezes o cara que é dessa old school, que tinha uma banda grande, que hoje talvez nem seja mais, o cara só quer ser endossado, tocar num show e acabou, ele não tá fim de ficar falando muita coisa ali. Mas se você lota um estádio, tocar num show é muita coisa. É, se você lota um estádio. Eu tô falando mais de uma galera que eu tenho na cabeça algumas bandas aqui, que quando a gente abriu uma guitar player na década de 90, eles estavam com a guitarra ali numa página inteira, seja Jackson e Bunnies, alguma coisa, e que esses caras hoje em dia já não tem mais a mesma potência que já tiveram, e talvez esses caras eu não sei, mas não vejo sendo patrocinados ou como não aparecem mais guitarra na revista de guitarra, algo foi quebrado, um elo ali, né? Total. E agora a gente tem visto pessoas menores aí. O que é muito legal, porque tá dando oportunidade pro cara menor, pra mina menor, né? Mas o lance é relacionamento. Você tem um público, você tem uma pessoa que pode querer comprar uma guitarra, um captador no pedal por sua influência. É um influenciador, né? Virou palavrão, né? Ele é influencer, né? Não, mas isso aí que você tá falando, cara, faz total sentido. Eu lembro que, eu não vou lembrar o ano exatamente, talvez 2017, 2018, eu vi um movimento de uma marca que eu achei, assim, doideira. Eu falei assim, caraca, que irado, mas assim, pô, o que que tá por trás? Foi a Music Man, que patrocinou, na época, o Jared Dines, do YouTube. O YouTube, né? Ele fez um modelo assinado pro Jared Dines, e se não me engano, pro outro cara, o Fluff, que tocava com ele numa banda, depois eles se separaram, foram tocar em bandas diferentes, mas endossando, mandando instrumento pro cara testar e tudo mais, mas justamente por conta disso que você tá falando. O cara tinha uma influência tão grande que, basicamente, na época, tudo que ele mostrava lá, o pessoal comprava, vendia. Sabe o que foi, na minha opinião, o grande nome da guitarra contemporânea que a gente viu isso acontecer em tempo real? Na verdade, tem dois, né? Um mais antigo, mas, enfim, vamos lá, são dois caras. O primeiro é o Rob Chapman, da Inglaterra. Total. Nossa, cara. Ele partiu de um influenciador online, que tinha o trabalho instrumental dele, pra hoje ter a marca dele. Deram pra ele Chapman Guitars. Ele ia trabalhar com a Gold, que se não me engano, é uma marca lá do Reino Unido. Iam dar a Chapman by Gold. Ia ser uma guitarra pra vender, porque ele era muito popular. E aí, conversa vai, conversa vem, lançou a Chapman by Gold, se não me engano, esgotou em três minutos, quando ele anunciou. Aí os caras falaram, não, eu vou te dar uma marca. E aí começou pequenininha, e foi crescendo, e hoje é gigante. A ML1, a ML2, ele endossou, basicamente, vários músicos de lá, o Rabé Amassade. Rabé Amassade, que hoje está com o Music Man. Isso, e hoje está com o Music Man. Mas, cara, o próprio Jared, ele fez um modelo pro Jared. Que é a ancorazinha, né? Isso. Cara, fantástico. E agora, em outro lado do espectro, agora exclusivamente como artista, não só como empresário, Nick Johnston. Que primeiro, toca... O Nick saiu da Sheck? Não, ele está com a Sheck. Mas é por isso que eu falei, em outro aspecto, agora como artista. O Nick, primeiro, tocando, vai falar o que do cara tocando? O cara é fenômeno tocando. Mas como que ele começou? Usando o Fender, isso ele me falou pessoalmente no workshop lá no EMAI que ele fez. Ele dando murro e ponta de faca, porque ele queria Fender, porque ele toca de extrato. Quem toca de extrato não quer uma Fender, né? Se eu não me engano, ele apareceu com uma Fender no clipe do Polifia, de Champagne. É? No final, o solo final dessa música é com o Nick. É com a Fender? No clipe, ele está tocando com a Fender, aquela prateadinha, a extrato. Eu não vi esse clipe. Não, depois dá uma olhada. É um clipe antigo, de Champagne, mas é animal, cara. Mas assim, o cara dando murro e ponta de faca, a Sheckner ligou para ele. Ele, posso te mandar a guitarra? Uma Custom Shop nossa? Pode. Recebeu, do jeito que recebeu, no case, no case, ficou embaixo da cama durante meses. E ele continuou gravando de Fender, porque ele não tinha interesse. Aí, o cara da Sheckner ligou, e aí, você testou? Estou falando isso de boa, se você não quiser, você pode mandar ela de volta, porque ela é uma Custom Shop, é uma guitarra cara e tal, mas eu queria saber a sua opinião. Aí ele falou, pô, fiquei sem gração, o cara me mandou uma guitarra de 3 mil dólares quase, Custom Shop, eu nem olhei para a guitarra, bicho. Ele, me dá um minutinho, eu te ligo daqui a pouquinho. Tirou a guitarra do case, tocou a dona, falou, cara, que guitarra fantástica, porque a Sheckner, Custom Shop, são maravilhosas. Não sou a Endorce da Sheckner. Bom, deixa eu falar, eu nem conheço ninguém da Sheckner. Vou te falar que até a linha de produção da Sheckner é excepcional, cara. E aí, ele apareceu tocando com essa Sheckner. E a guitarra vendeu bem? A Sheckner começou a receber e-mails e ver diferença em vendas das Strato, modelo Strato que eles fazem. E aí, ele começou a falar assim, cara, a Sheckner é melhor do que as Fender que eu tenho. Eu preferi. Aí, ele começou a usar, começou a usar, começou a usar, postou vídeo, ligou para o cara da Sheckner, falou, olha, me desculpa, eu dei essa furada contigo, não testei a guitarra, testei aqui agora. A guitarra é maravilhosa, eu posso ficar com ela? Ele, claro, mandei para você usar mesmo e tudo mais. Começou, gravou menos de vídeos, deu dezenas de milhares de views, porque ele é bem grande na internet, ligação. Vamos fechar o endorsement? Vamos fazer uma parada aqui? Pô, a gente tem interesse em desenvolver aí vem a sacada do marketing que a gente se mete muito nesse meio. Como que começou a Sheckner modelo Nick Johnston? Começou com guitarra high-end, custom shop. Preço base, 2.900 e poucos, isso há, sei lá quantos anos. Vamos lançar uma edição limitada com 10 guitarras, esgotou em 5 minutos, ótimo, dois meses depois, outra edição limitada, 20 guitarras, esgotou, ótimo, três meses depois, outra edição limitada e foram aumentando a quantidade. Até que chegou uma hora que o custom shop não comportaria, vamos lançar agora uma Diamond Series que é feita na Ásia, mais barata, e hoje a Sheckner dele, se não é a mais vendida, é uma das mais vendidas da marca. Quanto é uma guitarra de quanto? Você sabe? Cara, você por 900 dólares compra uma nova, vai entre 900 e 1.200, ele talvez tenha que confirmar isso no site porque os preços mudaram. Mas eu já toquei em algumas guitarras do Nick Johnston, das mais baratas, inclusive. São todas maravilhosas, muito bem construídas assim, quem é um menino que começa nos Estados Unidos, primeira guitarra, aquela guitarra... Mas não é uma guitarra barata também, né? É uma guitarra de preço intermediário. É o preço, vamos botar, é o preço de uma American Standard. Não, é mais barato. Não, não, se for botar entre 1.200 dólares é o preço de uma American Standard. Porque 1.200 dólares é uma guitarra cara nos Estados Unidos, né? É uma guitarra intermediária, uma guitarra cara de 1.800 para cima. Eu acho que uma guitarra de 1.200 dólares, quem compra uma guitarra de 1.200 dólares é alguém que já decidiu que quer tocar guitarra, né? Sim, ou aquele menino que o pai vê que tem talento e está levando a série. Já não é uma guitarra tipo, pô, cara, vou comprar minha primeira guitarra em 1.200 dólares. Até 500, primeira guitarra, em média, né? Mas assim, uma guitarra bacana, muito bem feita. Aquela guitarra dele é fantástica. Som ótimo, bem construída. E ele não é um cara tão grande em mídia social também, né? O Nick? Ele é gigante. Ele é gigante? O canal do YouTube dele é bombadaço. Qual o tamanho do canal dele no YouTube, você sabe? Eu não sei contar hoje em dia, mas ele tinha centenas de milhares de inscritos. E no Instagram? Não sigo ele no Instagram tem um tempo. Ou sigo e parei de receber, porque o algoritmo não perdoa. Mas ele é grande, cara, e tudo que ele encosta, que ele quer vender, vira ouro e vende. É mesmo? O cara não sabia que ele era grande no... Ele é grande. Então, eu estou vendo aqui, cara, 107 mil inscritos, pô. Mas como é que é o engajamento dele? Mas não é gigante que eu estou falando, sabe? Não é gigante, pô. Mas vende que nem água a guitarra dele, bicho. É. Não, mas eu estou falando... É interessante isso. Eu estou achando um caso interessante, porque apesar de não ser um canal tão grande, o cara vende muito, pô. Isso aí é no Instagram, né? Não, isso é no YouTube. No YouTube, só 107 mil? É, tá aqui, ó. Eu achei bem mais. Vamos ver aqui... Eu vou ver no... Deixa eu ver aqui no... No Insta. Mas, rapaz, agora que eu estou vendo aqui para poder achar, o John Brown está com a checa... 139 mil no... No Insta. No Insta. É, mas você quer ver uma coisa engraçada, cara? Eu recebi da Yamaha uma guitarra revistar. Maravilhosa. E eu realmente, eu amei a guitarra e eu comecei a usar. Ela é maravilhosa, a guitarra. E eu fiz um review dela. E eu falei, cara, toda hora que alguém me mandasse uma mensagem dizendo que comprou a guitarra depois que viu o review, eu comecei a printar. Printar, claro. Eu comecei a printar e mandar para minha esposa. Falei, tá, vamos guardar aí qualquer coisa, né? Cara, quando eu fui ver já tinha mais de 20 prints. A gente, às vezes, não tem noção, porque não é uma guitarra barata. Não estou falando de jogo de corda ou pedal, alguma coisa mais barata, né? E é difícil a gente mensurar realmente o que acontece quando você fala uma coisa. E eu digo isso também porque uma vez eu falei de uma guitarra muito baratinha aqui da Stringberg, de R$ 700, que eu falei que era uma guitarra honesta. Falei, pô, cara, acho uma guitarra honesta para R$ 700, mas é uma guitarra de R$ 700, expliquei tudo. Aí eu apareceu um cara lá na escola uma vez, ele, pô, cara, eu comprei essa guitarra, mas não gostei tanto assim, não. Eu falei, mas você entendeu que era uma guitarra de R$ 700, né, bicho? Você não quer comparar a alma com a Fender que você tem aí, né, cara? Uma guitarra de entrada honesta. Só para passar o preço aqui, a Nick Johnston USA Signature está de R$ 4.200, está por R$ 3.500. É, mas essa é a Custom Shop e a USA. Isso, e tem a Traditional USA, mas com acabamento em nitro, é R$ 3.500 também. Aí tem os modelos mais simples aqui, cara. Nick Johnston Traditional, R$ 900, R$ 950, a versão para canhoto. Tem agora a PT, que eu acho que é uma nova, que é a Tele. A Tele, né? R$ 900. Dá para ganhar a vida com essas guitarras. Cara, elas são muito bem feitas. E vamos lá, né, para a galera que curte o lance do equipamento, aquela parada toda. Brother, escala de ébano, braço em roasted maple. Ferragem boa, tarraxa com trágua. Põe a foto para a galera ver aí, Mitch. Vou botar, vou botar. A galera reclamou nos últimos vídeos aí que você não está colocando nas fotos, Mitch. Eu estou botando, o pessoal aqui não viu. Até fora da pedaleira. Ah, mas aí eu vou botar a culpa no convidado que não mandou. É, verdade, verdade. Corpo dela em áudio. Então, assim, para quem gosta desse lance, Ah, pô, mas aí a parada é baratinha, é ruim. Cara, são madeiras boas. Madeiras caras. Grafitec. Se eu não me engano, cara, a captação dela é a da Shecter. É da própria Shecter. Atomic Mind. Dele. Não, é a dele. A Shecter Diamond Nick Johnson Single Coil. Ele largou a Duncan para usar a Shecter, inclusive. Ele era da Seymour Duncan. O da Ponte é que é o Diamond 78. Cara, assim, 850 dólares. É uma guitarra excepcional, cara, excepcional. Eu ganharia vida com essa guitarra. Se eu estivesse no Brasil e não quisesse tirar as minhas joias de casa, vou ganhar a vida. Vou tocar na noite e eu tivesse uma Shecter Nick Johnson, não a Custom Shop, a feita na Ásia, de 900 dólares. Eu estaria feliz, cara. Feliz, feliz, feliz. Tá ótimo. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cash. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.